O Leonardo da GND Corporadora vai ter o prazer de convidar você que está em casa para vir morar num empreendimento que seja sustentável. O Place Residence que vai ser entregue agora em dezembro está ainda em obra, mas aberto à visitação. Vocês todos estão convidados a conhecer o empreendimento, aprender também conosco com a nossa sustentabilidade e poder sim, com a nossa equipe de vendas, tirar suas dúvidas sobre isso. E também gostaria de ressaltar que a GND foi a primeira no Brasil a entregar a geração de energia elétrica para o seu cliente e também ter a classificação A pelo Procel em eficiência energética. Então para você que procura uma empresa que se preocupa com a sustentabilidade, com o meio ambiente, que você já viu para a GND Incorporadora e todos estão convidados para participar e visitar a obra para entender tudo o que a gente falou, muito obrigado pela oportunidade.